E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Na receita de ontem eu falei que eu ia aproveitar um caldo do cozimento do pezinho de frango com aquela sobrecoxa que ficou uma maravilha pra fazer uma sopinha de frango. Eu lembro que minha mãe, quando minhas irmãs, minhas cunhadas estavam grávidas e acabavam de ganhar a criança e voltavam do hospital pra casa, a primeira coisa que minha mãe fazia, a sopinha de frango. Julgava ser forte pra dar leite. Então, em homenagem à minha mãe, vai essa receita de hoje. Uma sopinha de frango, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos e principalmente, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante pra gente. E também deixe a sua sugestão de receita e um comentário especial pra gente, que isso também é muito importante. Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então, pessoal, os nossos ingredientes aqui vão ser o caldo do frango, que nós cozinhamos a contracoxa com o pezinho. Aqui eu já deixei fervendo. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Aquela contracoxa, ela está desfiada. Olha que maravilha. Aqui nós vamos estar utilizando também a nossa farinha de milho. Aqui nós vamos estar utilizando, aqui eu separei 150 gramas. Só que nós vamos colocando aos poucos e misturando pra gente ver qual que vai ser a consistência. Tem gente que gosta ela mais grossinha e tem gente que gosta mais mais molinha, um caldinho. Então, aí fica a critério de cada um. Aí nós vamos misturando, ó. Aí ela vai fervendo. Vai cozinhando essa farinha. Então, aqui nós vamos dissolvendo a farinha de milho. Ó. Aí ela já vai cozinhando. O caldo já vai começando a engrossar, ó. Isso aqui, pessoal, é uma consistência, uma maravilha. Isso aqui é divino. Olha, pessoal. Vamos colocar mais um caldinho ou uma farinha no nosso caldinho. Ó. E vamos misturando. Vamos deixar cozinhando. Olha. Que maravilha. Ó. Já começou a engrossar, tá vendo? Então, nós não vamos colocar mais farinha. Então, aqui deve ter dado umas 120 gramas de farinha. Ok? Olha aí. Agora nós vamos deixar cozinhar. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Tá vendo, ó. Que mistura. Que caldinho maravilhoso. Nesse tempo frio que nós estamos agora, hein. Que maravilha. Aí a gente vai passando assim na parede da panela. Para dissolvendo aquela farinha de milho que está grossa ainda, ó. E com isso, a carne, ela também vai desfiando, ó. Tá vendo? Aí agora, pessoal, a gente volta mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, observem a consistência do nosso caldinho. É o que eu falei, né? Quem quiser mais ralinha ou mais grossinha, fica à vontade. Agora, vamos colocar mais um cheirinho verde. Ó. Essa receita, gente. Para aquelas mulheres que estão em pós-parto. É uma maravilha. É uma receita divina. Olha, pessoal. Agora, nós voltamos degustando essa maravilha. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Nossa receita finalizada. Observem que maravilha. Olha esse caldinho. Olha a fumacinha. Ó. É fortificante. É fortificante. Isso ajuda as mulheres que estão em resguardo a se recuperar mais rápido. É uma maravilha. E para todos é uma receita divina, muito saborosa. Lembra a vovó. É uma receita da vovó. Que é uma maravilha. Então, vamos deixar de conversar e vamos saborear a nossa receita. Vamos lá? Hum. Hum. Que maravilha e bom apetite. E aí, pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa sopinha da vovó. Ela é maravilhosa. Ela é divina. É muito saborosa. Fica mais essa dica do Cozinheiro Comorete. E não deixem de compartilhar os nossos vídeos. Dá um like nos nossos vídeos. Deixar aquela mensagem que é muito importante. Deixar uma sugestão de receita que também é muito importante. E nós estamos procurando fazer todas as receitas que vocês nos pedem. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.